Se precisar de 2 xícaras de 240 ml de paredes de trigo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de café de sal e 100 ml de água. Vamos colocar o sal junto. Não usamos fermento. Apenas o sal, manteiga e a água. Vamos acrescentar a água. Esse é o ponto da nossa massa. Vamos abrir. Vamos cortar para acertar a lateral. Vamos cortar. Simplesmente isso. Vamos lavar para fritar. Vamos finalizar com o caramelo. Finalizando com as bolinhas comertílias. Vamos cortar. É isso. Fica super crocrante. Como se fosse uma massa para pastel. Olha isso. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.